É preparativo para sair aqui no segundo dia, com chuva, 100km hoje, nova bike, um dos integrantes já pediu a rede, aprender a não trocar a corrente no dia anterior e fazer um negócio desse, mas pelo menos tem uma bike reserva, chovendo, mas pelo menos está mais fresco, então que vamos, hoje é Ted Jackson trilha do dia, Wingson Air Trail, essa aqui é a melhor trilha da região com certeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passando mais uma trilha aqui, Huron Valley Trail, 17km, descende hoje, quase em South Lion Fizemos uma pausa aqui nos 25km do segundo dia em South Lion, galera aí, paramos no parque aqui E vamos tocar até picnic, a ideia é almoçar em picnic agora, bora Vamos lá! Vamos ali no lakelands trail, perto de Hamburg, foram 39km de pouco mais de 100km hoje, daqui a pouco a gente já tá chegando em Pique-nei por um vosso. Paramos para almoçar aqui em Pique-nei, Michigan, ali no restaurante mexicano, comemos tacos. Então aqui, perto de Hell, Michigan, metade do caminho hoje, 54 quilômetros, vamos seguir para Jackson agora. Mais um problema aqui na jornada, terceira corrente que eu troco em dois dias, mas dessa vez, aparentemente, tudo está funcionando. Tem um monte de picado de pernilongo. Mais um monte de picado de pernilongo. Tá bom, viu? É, vamos pedalar mais 45 quilômetros aqui até Jackson, vamos ver se essa bike aguenta. Isso aí. Mais uma trilha. aqui no Mike Levan Lakelands, trilhinha de cascalho aqui. essa aqui vai até Jackson, nosso destino final. Foram 67 quilômetros, estamos quase lá, hein? aqui no Mike Levan Lakelands, trilhinha de cascalho. depois de, eu acho que uns 10 quilômetros nessa linha reta aqui, mais uma milha para acabar a trilha. Vamos dar tchau para os mosquitos e seguir para Jackson. Chegando em Jackson, depois de 105 quilômetros hoje, quase no hotel. Quebrava. 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 Quebrava.